É Marta, Marta, seja qual for seu lado É Marta, Marta, é Marta no Senado Pra quem corta tua cabeça, pra quem ouve o coração É Marta no Senado, seja qual for a razão É Marta, Marta, a gente reconhece É Marta, Marta, o povo não esquece É Marta, Marta, com tudo que ela fez É Marta no Senado, chegou a sua vez É Marta, Marta, venha pro nosso lado É Marta, Marta, é Marta no Senado Pra quem corta tua esperança, pra quem corta com paixão É Marta no Senado, seja qual for a razão Com Lula, com Dilma e Marta no Senado Os três jogando juntos, todos, três do mesmo lado São Paulo o mais forte, é isso que a gente quer Agora no Senado, quero a voz de uma mulher É Marta, Marta, seja qual for seu lado É Marta, Marta, é Marta no Senado Pra quem corta tua cabeça, pra quem ouve o coração É Marta no Senado, seja qual for a razão É Marta, Marta, a gente reconhece É Marta, Marta, o povo não esquece É Marta, Marta, por tudo que ela fez É Marta no Senado, chegou a sua vez É Marta, Marta, a gente reconhece É Marta, Marta, o povo não esquece É Marta, Marta, por tudo que ela fez É Marta no Senado, chegou a sua vez Chegou, chegou a sua vez O nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira O nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira Marta Você sempre foi tão guerreira Paulista e tão brasileira Mulher de coragem, que não se acomoda Mulher de verdade Marta Mais um desafio balançado Estou outra vez do seu lado Você tem estrela É a nossa primeira Mulher no Senado Nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira Marta Você sempre foi companheira Fez tudo com muito carinho Cuidou das crianças, no céu a esperança Mostrou o caminho Marta O Brasil está bem diferente O Lula cuidou bem da gente Com sua força e nossa vontade Vamos em frente Vamos em frente Nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira No nosso céu você é a estrela Eu vou de Marta, é a primeira Vi minha mãe sair pra luta Vi minha mãe se distanciar Vi minha mãe sair do lar Para o povo se dedicar Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Já foi prefeita, deputada Foi ministrada, pesada Senadora será também Acredite, será do bem Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Eu disse 133 Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Vote Marta, 133 Vote Marta 1 3 3 Vote Marta 1 3 3 Eu disse 1, 3 Vote Marta 1 3 3 Vote Marta, um, três, três Quero Marta no Senado, tô pra São Paulo, lô, melhorar Vote um, três, três, vote um, três, três Vote Marta, dá pra ela ganhar, uau!